Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a usar essa chapinha da Taif Frizz, tá? Ela serve para fazer o cabelo ficar frisado, vocês podem ver como ela é por dentro, tá? Vou dar uma giradinha. Ela é bivolt e não fala a temperatura que alcança aqui, deve estar na caixa, peraí, não fala, e eu vou fazer o meu cabelo, tá? O meu cabelo é assim, para quem me conhece, eu já reparti ele e eu vou passar para ver, para vocês verem como é que fica, tá gente? E depois eu vou tirar umas fotinhos e colocar lá no da Taif Frizz. Então, a gente pega, dá uma fechadinha, desce, dá uma fechadinha, desce, tá vendo? Tá vendo como é que fica, gente? Mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Para que vão usar essa chapa? Para fazer um detalhe no penteado, tá? Ela não é para fazer detalhes em penteado, tá gente? Para isso que ela foi inventada. Eu sei que vai ter gente falando, que loucura fazer uma coisa dessa no cabelo. Gente, lavou com shampoo, sai? É que nem uma chapinha normal, tá? Senão eu jamais estaria fazendo isso no meu cabelo. Eu quero já falar logo, para vocês entrarem lá no meu blog, que é espelhohair.blogspot.com.br. O link vai estar aqui embaixo no vídeo. Tem o link aqui embaixo do vídeo também do meu Facebook. Lá no blog também tem o link do Facebook. Entra lá no Facebook para vocês conferir outros vídeos, outras novidades. Quem quiser falar melhor comigo, ver fotos dos meus trabalhos, tem lá no Facebook. Se inscrevam aqui no canal meu do YouTube, dá o seu joinha no vídeo, tá gente? Para fazer isso daqui no cabelo, gente, o cabelo tem que estar protegido, tá? Com algum protetor térmico, porque isso daqui emite calor que nem chapinha, secador, tá bom, gente? Não é necessidade de vocês segurarem o cabelo e ficarem apertando ali por um tempão. É só dar uma apertadinha e ela já pega, tá? O que mais que eu posso falar sobre essa chapinha? Não sei onde achar para comprar. Eu comprei numa loja aqui na minha cidade, não sei se é fácil, se é difícil de achar. Talvez no site da própria Taif deve vender. Ela não é tão nova essa chapinha, já é uma coisa velha da Taif. Ela já tem faz um tempinho. Eu que enrolei para comprar. Eu não sei se vocês estão vendo direitinho, ó, como fica. Fica bem terrível o bagulho aqui na cabeça da gente, viu? E se vocês molharem só com água, não sai, tá, gente, é? Tem que passar o shampoo. Tem que passar o shampoo. Eu não faço isso para sair, tá, gente? Estou fazendo só por causa do vídeo. Para vocês verem o efeito que dá essa chapinha maravilhosa. já estou acabando aqui, que eu só tenho esse cabelo aqui de cima comprido para fazer isso. Eu vou postar um outro vídeo um dia para vocês mostrando um cabelo comprido, de mulher, tá? Que eu estava querendo postar foto do meu cabelo com isso no Face. Fazer o polvo dando uma risadinha. Fazer o polvo dando uma risadinha. É mais ou menos isso. Aí, eu vou passar o pente assim, se eu conseguir. Vocês estão vendo como é que fica, gente? Fica maravilhoso, ó. Tá? Fica duro. É lindo, ó. Então, é isso, gente. Eu sei que vocês vão adorar esse cabelo, que vocês vão comprar essa chapinha para fazer vocês em casa, tá? Não deixem de se inscrever aqui no vídeo, dá o seu joinha aí, entra no Face, entra no blog que está o link dos dois aqui embaixo do vídeo. Beijo, gente. Até o próximo, tá? E aí 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 E aí